Fala aí, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero. Lembrando, inscreva-se aqui no YouTube e siga a gente lá no Instagram. Bom, o vídeo de hoje é super importante, é um dos temas mais pedidos no Instagram, se você quer me seguir lá no Instagram, que é o seguinte. Um milhão de reais. Isso aí, uma milha, um conto, um barão, um milhão de reais. É possível viver de renda com um milhão de reais? Se você investir, se você aplicar, se você guardar, é possível viver com um milhão de reais? Então, baseado, já super atualizado esse vídeo, baseado na queda da taxa da Selec da semana passada, eu vou trazer várias opções para vocês e no final do vídeo a gente chega à conclusão se é possível viver. Mas me deixa aqui nos comentários, sem pensar muito rápido. Se você tivesse um milhão agora, aonde você investiria? Escreve aqui nos comentários para mim. Um milhão, te dei um milhão. Aonde você investiria? Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de compra ou de venda, nenhuma informação. Então, vamos lá. Primeira coisa. Eu vou passar aqui alguns investimentos, quanto eles rendem, para que a gente chegue à conclusão no final desse vídeo, o que deveria ser feito, se dá para ver de renda ou se não dá. Então, primeira coisa, eu vou colocar na tela aí. Se você tivesse um milhão e colocasse um milhão na Nuconta, quanto você teria no final de um ano? Bom, no final de um ano, a gente pode ver na tela aqui que você teria um milhão e quarenta e quatro mil. Ele já te avisa, inclusive, que isso é cinco mil reais a mais do que na poupança. Então, a gente já viu o seguinte. Você vai ter mais ou menos aí na Nuconta. Eu tenho vídeo explicando quais os riscos, quais não são os riscos. Mas você já sabe o seguinte. Que na Nuconta você vai conseguir mais ou menos aí uns quarenta e poucos mil reais no ano e que na poupança você vai conseguir trinta e nove mil mais ou menos no ano. Então, esse é o cálculo. Vamos passar para outros investimentos. Tem um site muito bacana, eu também vou colocar aqui na tela, chamado IUB. Não é nenhum jabá, mas é um site legal, porque você coloca o investimento, o prazo, ele te dá vários produtos aí. Então, vamos dar uma olhadinha quanto renderia por mês um CDB. Então, a gente abrindo aqui, eu já abri para vocês, no prazo de um ano, não dá para a gente ficar pensando muito mais que um ano, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A tendência continua sendo de queda de taxa de juros. Então, não fiquem imaginando, ah, não, eu vou investir porque lá na frente eu vou ter mais. Não, a tendência é de queda. Então, vamos lá, um CDB. Vamos olhar aqui na tela. A gente percebe que o BMG está dando 52 mil no ano. A gente tem aqui também o Banco PAN, 49 mil. A gente tem aqui mais alguns bancos máxima, 47 mil. Então, a gente percebe que esses CDBs aqui, a gente tem que discutir também um pouco se é liquidez diária, se não é. Mas vamos lá, a gente tem, então, a Nuconta pagando os 45 mil, os CDBs pagando entre 46 e 50 mil no ano. Eu vou pegar essa comparação no ano para a gente, no final, poder conversar. Então, nós já vimos aqui que CDB é mais ou menos isso. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, em LCIs e LCAs? Bom, LCI, a gente tem aqui do original 53 mil no ano, do PAN 51 mil, outra do original 49 mil. Olha aqui, uma LCI do Banco Inter, né? Negociada no Banco Inter, que dá uns 47 mil. Então, a gente percebe o seguinte, LCIs, e eu já olhei aqui as LCAs, também ficam ali na faixa de mais ou menos uns 47 mil reais no ano para quem investir um milhão. E aí, vocês estão falando, pô, mas é muito pouco, não tem alguma coisa um pouquinho mais ousada, tudo mais? Então, vamos olhar algo ousado quanto dá? Então, eu vou dar uma olhada aqui em fundos de ações. Só que aqui, meu amigo, aqui a brincadeira é outra, tá? Se a gente der uma olhada, nesse site ele passa para a gente aqui alguns fundos de ações baseado no histórico e realmente a gente percebe que a rentabilidade é brutal. Então, tem fundos aqui com 70% no ano, 58% no ano, 47% no ano. Então, nós temos vários fundos aqui que, para quem aplicou um milhão, teria 400 mil, 500 mil, 700 mil. Então, com isso, a gente pode chegar a uma conclusão. Vamos lá. Investimentos com pouco risco, baixíssimo risco, tá? Não é uma recomendação. A gente fica numa faixa de até 50 mil no ano. Então, hoje, a realidade é que, para quem tem um milhão de reais, eu acabei de mostrar para vocês aqui, CDBs, LCIs, LCAs, que pagam no conta, se você olhar o CDB de liquidez diária do Banco Inter, também fica nisso, até 50 mil. Então, a realidade, a realidade hoje, é que se você tiver um milhão e quiser ter um mínimo de tranquilidade, existe risco, mas com pouco risco, tá? Você vai ganhar aí de 3 mil a 5 mil por mês. E olha lá, 5 mil por mês já está até difícil, tá? Mas hoje, um milhão de reais, você vai ter uma média de 4, mais ou menos, 4 mil reais por mês. E por que eu quis mostrar os fundos de ações? Porque você pode ganhar muito, você pode ganhar com seu 1 milhão, 700 mil no ano, só que, ao mesmo tempo que você pode ganhar 700 mil, você pode perder tudo, ou pode perder metade, ou pode perder 80%. E eu acho assim, num vídeo que eu estou querendo falar quanto você ganha vivendo de renda com 1 milhão, eu não posso considerar algo que você possa perder tudo, entendeu? Não dá para eu colocar uma aplicação que você vai perder tudo. Então, eu vou descartar essas aplicações mais arriscadas, que podem te dar 40%, 70%, 80% ao ano. Então, vamos ficar com as operações que dão 50 mil? Então, é o seguinte, hoje a realidade, com a nova Selic, é que você, num baixíssimo risco, conseguirá de 3,500 a 4 mil por mês. E aí, você que tem que pensar o seguinte, tem 1 milhão, isso é suficiente para você viver? Beleza. A minha conta é a seguinte, minha, pessoal, tá? Para você viver de renda, para você viver de renda, vamos colocar que você precisa de 5 mil reais, por exemplo. Você quer 5 mil, então acho que você precisa ter investido no banco, em vários investimentos, uma cesta de aplicações, pelo menos algo que te dê 10 mil. Então, se você precisa de 5 mil, você vai ter um investimento que vai te dar 10 mil, você pega 5 e reinveste 5 mil. Então, essa é a conta na minha cabeça. Ah, Charles, eu preciso de 10 mil reais para viver. Ok, se você precisa de 10 mil reais para viver, você tem que ter no banco, nos seus investimentos, algo que te dê 20 mil por mês. Aí você vai pegar 10 mil e vai reinvestir 10 mil. Esta é a conta que eu considero perfeita. Agora que eu passei por tudo, te mostrei LCI, LCA, CDB, fundos de investimentos, me diga aqui nos comentários. Se eu pegasse no final desse vídeo, te desse 1 milhão, você ganhasse de herança ou qualquer outra situação, o que você faria agora com 1 milhão? Deixem nos comentários que depois eu vou pegar, vou colocar em percentual mais ou menos o que cada um faria e vou jogar no nosso grupo do Telegram. Mas eu espero ter esclarecido que, mesmo com 1 milhão, está difícil com esses juros viver de renda. É isso. Gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho